Agricultores e produtores de Santo Antão já podem recorrer à linha de crédito de 300 mil contos disponibilizada pelo governo de Cabo Verde. O ministro da Agricultura e Ambiente apresentou esta quarta-feira em Ribeira Grande, Santo Antão, as valências desta linha de crédito que visa o investimento produtivo das empresas privadas nacionais e cooperativas das diversas áreas agropecuárias. Perante uma plateia grande de agricultores e produtores de Santo Antão, o secretário de Estado para a Economia Agrária apresentou a linha de crédito lançada pelo governo para financiar projetos do setor da agricultura e transformação agroalimentar. Newton Santos, criador de gado no Planalto Leste, vê esta linha de crédito como uma solução para recuperar os 60% dos seus gatos perdidos devido à seca que assola o Planalto. Para nós, é uma das melhores coisas que aconteceu, porque eu, como agropecuária, tenho tido certos e certos problemas, inclusive a sonda, a riva da seca, a ração e outras coisas, perdi mais de 60% dos meus animais. Mas com isso, nós pensamos que não tem grande melhoria, ou com chuva ou sem chuva, porque já não tem outras condições, já não tem muitas alternativas. Porque antes tudo era difícil, mas com isso nós temos outras facilidades, nós pensamos que isso, na defecção de papel, ou só na boca a boca, ele passa na prática. Flávio Fernandes, é agricultor no Conselho da Ribeira Grande, afirma que vai recorrer a esta linha de crédito para garantir maior produção. Um ano atrás, eu tinha apresentado uma linha de crédito, mas que ele andava a servir diretamente para agricultores, ele estava mais numa ameaça do que uma linha de crédito. Mas é um grande projeto, e todos aqui governam a apostar, e também foi um exemplo que tive na Covid-19. Joá, que eu amei todos os setores, justo nós agricultores, quando bem comunicação social, bem que chama. O ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, garante que a linha de crédito irá garantir aos agricultores e produtores de Santo Antão maior e melhor produção. Nós consideramos que a disponibilização desta linha de crédito, com muitas facilidades, já mais vistas no contexto do desenvolvimento agro em Cabo Verde, contribuirá com certeza para uma maior produção e uma melhor produção no nosso país. A linha de crédito é de 300 mil contos para investimentos no setor agropecuário. A apresentação aconteceu no Centro Agrícola de Afonso Martim, onde decorre igualmente uma exposição de máquinas agrícolas.